Hoje eu quero te mostrar o que mudou. Pessoal, estou aqui no meu painel de controle na Kik. Você pode ver no feed de atividades que agora tem essa notificação oficial. Alerts Connected to Botrix ou Botrix. Como você quiser falar, eu fiz um tutorial meses atrás e não tinha essa confirmação e uns passos a mais para você estar configurando os alertas. Então, para quem configurou os alertas há bastante tempo e eles pararam de funcionar, pessoal, segue esse passo a passo. E também nesse vídeo eu vou focar na personalização da sua live na Kik, com metas, com chat, com contador de espectadores ao vivo na tela da sua live e com vários widgets. Eu sou o Pelbizeira, aqui do Projeto Guia do Streamer e vamos fazer isso aí no passo a passo. Só vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal. Sempre estou acompanhando as novidades da Kik e tudo que atualiza como esse procedimento oficial você vai estar conseguindo aqui em primeira mão. Bom, eu vou fazer aqui o passo a passo com vocês do zero, com uma conta zerada, tá bom? Porque eu já fiz a configuração na minha e tem todo um processo de ativação. Se você nunca criou alerta, você vai precisar. Acesse o Botrix, o link está na descrição, você vai cair nessa tela e vai reparar que, por enquanto, no momento da gravação desse vídeo, não tem aqui o botão da Kik para integrar. Stream Elements não tem, Stream Labs, eles ainda estão trabalhando. A Kik está mudando constantemente. Eu trouxe até vídeo aqui no canal de metas de parceiro afiliado e duas semanas depois mudaram as metas. Enfim, pessoal, a Kik é nova, está em constante mudança. E quem trabalha com ela, bots e ferramentas externas também. E você pode logar com qualquer uma, tá bom? E depois de logado, você cai direto nessa página das plataformas. É a Kik que tem integração com a Kik, tá bom? Então vai funcionar. Clica no botão Entre com Kik, põe o nome do seu canal e clica no botão Aceitar. E agora a gente vai pôr como moderador da sua live o Botrix para ele estar conseguindo fazer as interações. Então clica nesse botão Continuar. Você já cai direto nessa tela, né? Logado na Kik, você vai clicar no botão Adicionar Novo e vai escrever aqui, ó, Botrix. Já vai achar o bot, ó, o reconhecido, verificado. Clica no botão Adicionar. E perfeito, pessoal, foi adicionado a lista de moderadores. Vamos voltar pra lá. Agora, pega esse comando que vai estar na tela, você vai copiar ele e vai acessar essa página aqui, Kik.com barra Botrix, né? O canal de lives do Botrix, porque aqui você vai colar aquele link, pessoal, que é uma ativação. Quer ver? Colei o link aqui, vou dar um Enter e vamos esperar aqui a confirmação, pessoal. Ó, Pri aqui, beleza, ó. Pri, your account has been successfully linked. Pri é a conta da minha mulher. Foi confirmado e validado com sucesso aqui pelo Botrix. E clica nesse botão Terminar. Então, você vinculou tudo e configurou o Botrix pra estar pondo os seus widgets, os alertas. Mas calma, pessoal, você caiu na tela dos alertas, mas não configura ainda. Tem aquele passo novo e você vai vir aqui até Perfil, que agora você pode pegar a Kik e clicar aqui no botão Configurações. E ele já vai trocar a plataforma aqui em cima, tá vendo? Antes, a Twitch, ela tava pegando o Twitch e Kik. Clicava aqui em cima, não atualizava. Bom, agora você pode fazer isso e aí sim você pode vir aqui até Alertas, que é onde a gente vai configurar. Mas antes tem esse passo. E repara que a gente tá aqui olhando o feed de atividades do canal e não tem aqui os alertas conectados ainda. Por quê? Você pode acessar o Google e, pessoal, pesquisa Botrix Chrome Extension, tá bom? Pelo que eu vi, também tem suporte pro Opera GX. Aí a gente vai clicar nesse primeiro link e a gente vai instalar essa extensão, tá bom? Adicionar o seu navegador. Pode clicar no botão Usar no Chrome. Ele vai verificar, você clica no botão Adicionar Extensão. Perfeito, foi adicionado. A extensão para alertas foi instalada corretamente, tá vendo? Veio aqui os alertas de pontapé, tá em espanhol, né? Mas a confirmação foi feita aqui pelo aplicativo. Quando a gente volta agora aqui pro canal, a gente dá um F5 e pode ver que atualizou, pessoal. Olha só. Connecting with Botrix, Alerts connected to Botrix. Mas eu preciso avisar, é uma extensão do navegador. Então, você tem que deixar ele aberto, tá bom? Deixa nessa página aqui do painel de controle. E se ficar muito pesado, porque sua live roda aqui também, você vem até esse botão Prévia de Transmissão e tira daqui, tá bom, pessoal? Tem que ficar aberto. E aí, a gente volta aqui pros alertas e realmente vamos configurar. E eu deixei em inglês, pessoal, porque a tradução tá meio zoadinha. O menu que a gente tá é esse daqui de Alerts, tá bom? Da esquerda e Subscriptions são os subs do seu canal, né? Então, os assinantes, aqui tem alerta pra assinante, pra alerta de sub de presente, pra seguidores, pras rides, tá bom? Pra doação. Você tem que vir um por um, ativar, ó, Activate Alert. Você deixa ativo, selecionado. Se ele estiver assim, não vai funcionar. Depois, você seleciona o estilo dele, tá bom? Tem um padrão, tem um compacto e tem o do Botrix. Mas você não sabe como que tá esse estilo, né? Vamos dar uma olhada antes da gente configurar. Você vem aqui nessa prévia, nesse preview, clica aqui, vai abrir uma janela, aonde a gente tem esses botões aqui de cima pra testar como que tá o alerta. Então, Subscription, a gente clica e vai aparecer o alerta aqui, ó. Cortei aqui porque ele continua por uns segundos, né? Depois, confere o estilo que você quer, tá bom? E caso prefira a imagem em cima, o texto embaixo ou o texto na direita, o texto em cima da imagem, você vai selecionando aqui. A duração do alerta também, aqui tá em 6 segundos. A animação, o fade aparecendo devagarzinho. E não esquece, as imagens do seu alerta, se você quiser, aqui no canal tem muita coisa customizada. Mas, rapidinho, já vou deixar a letra, tá? Você acessa wdflat.com, vem aqui até Streaming Designs e clica em Alerts. Olha só quanto alerta você pode configurar na hora, pessoal. E de forma online, você clica aqui no Editor Online, ele vai carregar pra próxima página todos os modelos que você pode customizar na hora. Por exemplo, você pega esses alertas aqui, abriu a página, vai ter um botãozão aqui, ó. Launch Editor Online. Você clica, ele vai te direcionar pra essa página, onde você pode mudar o ícone, se é de seguidor ou se é de doação, ó. Vem o dinheirinho aqui, a moeda com a mão. O alert text, se for o quê? Um novo sub, você pode pôr aqui, ó. Novo sub. Ou, por exemplo, novo seguidor. Pode vir, mudar a cor, por a cor que você quiser. A fonte. Aumentar um pouco o tamanho do texto, olha só. E aí você põe um nome aqui, clica no botão download. E, pessoal, baixa na hora, ó. É isso. Você tem a imagem na mão, na hora. E aí você sobe naquela tela. Nesse menu aqui de imagem e também depois tem o som. Você pode aumentar o volume do som, mudar as cores. Pessoal, customização básica, tá? Ativa e faz essas customizações em todos esses. Depois, quando você terminar, você clica aqui no botão copy, tá bom? Ó, pegamos a URL. E no seu OBS ou Streamlabs, você vai vir nas fontes, clicar no mais e adicionar uma fonte de navegador. Na URL, você cola aquele link e põe a dimensão do seu monitor, 1920x1080, resolução do meu. E aqui embaixo, você pode selecionar essa opção para atualizar o navegador quando a cena se tornar ativa. E sempre que você trocar de cena, vai recarregar aqui a fonte e não vai perder a conexão com os alertas. Aí você clica em OK e, pessoal, aqui estão os alertas. E, olha, não sei se você reparou que apareceu uma janelinha, é porque eu já tenho uma fonte de navegador com alerta antigo, tá bom? Ele avisa aqui. Você só pode ter uma fonte de navegador que vai referenciar todos os seus alertas, tá bom? Eu removi, deixei só um, aí eu posso clicar naquele botão, pessoal. Cliquei agora. Então, perde um tempinho customizando, deixando bem bonita essa seção. Principalmente, tirando tudo que está em inglês. Não sei se você reparou, ó, thank you for subscribing. Aqui, você pode deletar isso e, por exemplo, escrever aqui, valeu pelo sub. Clica no botão save settings e aí o seu alerta vai vir em português. Agora, a gente vai seguindo na seção widgets aqui do menu, onde você pode ver uma série de recursos para você adicionar na sua live. O primeiro é o contador de espectadores que eu quero mostrar. Você pode clicar aqui e você vai configurar a cor de fundo que você quer, opacidade, a fonte, tá bom? E depois você clica aqui no cópia D para copiar o link. Vem até o seu OBS ou Streamlabs, adiciona novamente uma fonte de navegador. Põe aqui a URL. Esse daqui não precisa nem redimensionar, pessoal. Você vem, adiciona essa opção, né, para não bugar, clica em OK. Ele já vai carregar aqui um contador ao vivo, tá vendo? Então, é só você selecionar ele aqui. Se quiser, pode segurar o Alt do seu teclado, cortar essas bordas que estão sobrando aqui no widget. Aí você pode posicionar aonde você quiser na sua live, segurar o Shift e aumentar, tá bom? Esse daqui é o contador de espectadores ao vivo. Aqui, sem estar com a tela do OBS de fundo, você consegue ver melhor e pode posicionar aí na sua tela. Vou deixar aqui ele paradinho, voltar para o Widgets e agora eu vou te mostrar como funcionam as metas de seguidores, tá bom? Tem meta de assinantes, de doação, é tudo a mesma coisa para configurar. Eu vou pegar a meta de seguidores, aonde aqui em projeto você pode mudar o design, pessoal. Por exemplo, o raio, na verdade, Radius, né, do seu Jolie, raio. Ah, é que ele está traduzindo aqui automaticamente, ó, afiado, sharp. Seleciona aqui as cores que você quer e muito importante, né, qual que é a meta de seguidores. Vamos por aqui, por exemplo, 500 seguidores, ele já atualiza aqui no Widget. Não esquece também de pôr aqui seguidores, igual eu pus, tá bom? Tirar aquele followers na mensagem, deixa em português. Aí você clica no botão Copy AD. No seu OBS ou Streamlabs, adiciona uma fonte de navegador. Põe o nome dessa fonte. Na URL, cola aquele endereço. E, pessoal, esse daqui pode deixar esse mesmo tamanho que vem padrão. Seleciona atualizar o navegador. Clica em OK. Já vai carregar aqui na tela, ó, perfeito. Essa conta está zerada, né, não tem nenhum seguidor. Quando tiver, ele vai preenchendo. Você pode deixar em cima aqui da sua live. E agora, vamos ver como você põe os últimos seguidores, doadores, quem te deu o último sub, né, assinou sua live. Dá para pôr o nome das pessoas na tela da sua live, tá bom? Perguntaram isso esses dias no canal. E eu loguei aqui com minha conta, né, que tem alguns seguidores. E eu vou vir até rótulos de eventos, pessoal. Clicou aqui. Você pode ver que tem aqui, ó, último seguidor. Ó, carregou aqui, ó, recruta 27. Foi a última pessoa que seguiu o canal. Da mesma forma, você pode pôr aqui, ó, último doador, né, última invasão, última raid, último inscrito. Todos esses últimos status você põe aqui e vai pegar o nome. Não esquece de tirar do inglês aqui, né, last follower. Você pode pôr último seguidor, beleza? Pode mudar a cor, se quiser pode pôr aqui um contorno no nome, mudar a fonte. E aqui, por exemplo, em animação, pessoal, tem uma opção bem legal, ó. Você põe o mover e vai estar passando aqui o nome da pessoa na tela da sua live, tá bom? Tem essa opção de animação e em resumo. Se você quiser, eu vou deixar sem e vou até mostrar o porquê, que eu vou te passar uma dica muito massa. Vou tirar aqui, vou deixar como nenhum, tá bom? E vou clicar aqui em cópia de, copiar essa URL. No seu OBS ou Streamlabs, né, você pode vir adicionar aqui uma fonte de navegador. Aquele padrãozinho, né, que a gente tá vendo. Vou pôr o nome aqui, último seguidor. Vou tirar aqui, pessoal, essa URL que vem, né, vou colocar a nossa, clicar em OK. E ele já vai estar carregando aqui na tela, ó. Seguidor recruta 27, tá bom? Aí você posicionaria em algum local da sua live, tá bom? Agora, a gente pode tirar esse último seguidor, deixar só esse value e pôr o nome em um overlay bonitão. O que vocês acham? Pra isso, a gente vem até wdeflet.com em Stream Designs. Vocês vão clicar aqui em Overlays, pessoal. Aqui você tem a opção de pôr esses últimos nomes. Por exemplo, vamos pegar um overlay bem bonitão aqui, esse Loyal. Eu vou clicar no botão Launch Editor Online, onde eu vou editar esse arquivo pra baixar e pôr no OBS. Aqui você pode pôr o nome do seu canal, ó, nome canal. E assim, esse painel é mais completo. Ele tem aqui o Facebook pra você pôr, Twitch, Instagram. Você pode pôr aqui suas páginas também, seu canal Twitch. Canal Instagram, né, pessoal? O que você quiser. E aqui embaixo, né, esse coração e essa estrela, você pode mudar. O coração é o último follower e o last subscriber, o último sub, é a estrelinha. É aqui que a gente vai pôr o nome. Quer ver, ó? Eu vou clicar nesse campo do file name e pôr um nome. Clicar no botão Download. Baixou na hora, pessoal. Depois, pega o arquivo que você baixou e arrasta aqui pro OBS ou Streamlabs. Tá vendo? Já carregou. Então, pessoal, eu voltei aqui, ó. Tirei o último seguidor. Deixei só esse value, só pra vir o nome. Aí eu peguei o link de novo. E olha aqui em cima da minha câmera. Só tá o nome. É só posicionar no painel. E claro, pessoal, dá uma diminuída aí no painel, né? Deixa um pouquinho menor a letra também. E eu pus o Recruta aqui como último seguidor nesse coração. Na direita você pode pôr o assinante e assim vai. Então, em resumo, a maioria dos widgets, pessoal, você vai e configura adicionando uma fonte de navegador no seu aplicativo de transmissão. Não tem muito erro, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aí. Se inscreve também pra pegar as novidades. Tô sempre acompanhando tudo daqui. Tamo junto, pessoal. Obrigado pelo apoio e sempre pelas visitas. E até o próximo conteúdo.